Fala empresário, fala empresária, Eduardo aqui, eu sou contador e tributarista e no assunto de hoje eu quero falar sobre lucro real e as oportunidades tributárias que você tem de reduzir os seus impostos através desse planejamento tributário que é a melhor opção para a grande maioria dos empresários, mas infelizmente eles não sabem disso. Então fica aí até o final que esse conteúdo vai te ajudar muito a abrir a tua mente sobre como reduzir a tua carga tributária e colocar mais lucro no teu bolso. O lucro real é uma oportunidade tributária muito pouco difundida entre os empresários até porque os empresários não têm muita informação tributária, seja através dos seus contadores seja através de buscar essas informações e acabam ficando em regimes tributários ali que não são adequados para o momento da empresa. A maioria das empresas começa no Simples Nacional e permanecem no Simples Nacional por muito tempo só que nem sempre o Simples Nacional é o melhor regime tributário para a empresa naquela situação, naquele momento do negócio, pode até ter sido uma opção boa no começo mas falta aquela análise para saber se vale a pena ainda no Simples Nacional ou não. Porque no Simples Nacional você vai pagar sobre o faturamento bruto, não importa se você teve lucro ou não no Simples Nacional você paga sobre o faturamento bruto. Vamos trazer um exemplo, se você faturou R$100 mil na tua empresa e você teve um lucro de R$5 mil no Simples Nacional você vai pagar sobre R$100 mil. Então se você está no R$100 mil, você vai estar em uma alíquota de mais ou menos 10% ou mais então você vai pagar para o governo pelo menos R$10 mil de impostos, só que você só lucrou R$5 mil. Então qual a lógica de você pagar mais impostos para o governo do que eu botar o lucro no teu bolso? Afinal de contas, quem monta o negócio, quem trabalha, quem administra é você. O governo simplesmente não faz nada e fica com a maior parte do lucro do teu negócio. Então no Simples Nacional você infelizmente não tem o que fazer, você faturou, você pagou. Já no lucro real, não. No lucro real você tem a oportunidade de pagar realmente sobre o lucro que você tem. Seja abatendo as despesas e impostos na compra das mercadorias, seja também você abatendo todas as despesas administrativas, operacionais. Então o lucro real é o regime tributário que vai trazer para você algo mais próximo da realidade possível para que você pague impostos. Então, por exemplo, vamos imaginar que no lucro real, em um determinado mês, você não teve lucro. Você não vai pagar imposto de renda e contribuição social. É exatamente isso. Se você não teve lucro, você não vai pagar dois dos principais impostos, que são imposto de renda e contribuição, diferente do Simples Nacional. Tendo lucro ou não, você faturou, você pagou, independente de qualquer coisa. Então o lucro real, ele traz essas oportunidades. Agora, o lucro real é para todo mundo? Infelizmente não. Primeira coisa que você tem que entender. Para você ir para um lucro real, você tem que ter uma empresa organizada. Você tem que ter administrativo, financeiro. Se você é uma daquelas empresas que você não tem controle sobre nada que acontece na tua empresa, o lucro real para você, ele só será uma realidade se você se adequar, se você se organizar, porque o lucro real tem que ser em cima do lucro. Então se você não controla as suas despesas, seus custos, você não tem como apurar o teu lucro real. Então essa informação é muito importante. Outra informação também sobre o lucro real, é que para você ir para o lucro real, a tua margem de lucro líquido final, ela não pode ser muito grande. Se a tua margem de lucro líquido final no lucro real for maior que 10%, já começa a realmente não fazer muito sentido naquele momento você avançar para um lucro real. Agora, o que você não pode deixar acontecer é você continuar tocando na tua empresa sem saber se você tem a oportunidade de pagar menos ou não. Então o lucro real, de fato, ele é uma oportunidade, mas precisa realmente ter um diagnóstico, precisa ter uma consultoria para que a gente entenda se o teu negócio faz sentido ir para o lucro real ou não. E nós estamos aqui à disposição para te ajudar a fazer um diagnóstico no teu negócio para que você faça essa migração do simples nacional ou do lucro presumido para um regime tributário que seja mais justo para que você realmente tenha lucro de fato. E quando você não tiver lucro, você não paga imposto. Essa é a grande realidade do lucro real. Então se você precisar de ajuda, meu amigo, na descrição estão os nossos contatos. Chama lá que será um prazer te ajudar a pagar menos impostos.